Item 11, processo 48.525.87, 2015-71. Requerimento administrativo interposto pela Enxu, geradora e comercializadora de energia elétrica S.A., com vistas à revisão do cálculo de ressarcimento para a energia não fornecida referente ao contrato de energia de reserva número 131 de 2010. Diretor relator, doutor Reif Barros, informe que há pedido de sustentação rural. A Enxu, geradora e comercializadora de energia elétrica S.A., sagrou-se vencedora do terceiro leilão para a contratação de energia de reserva, realizada em 25 e 26 de agosto de 2010, nos termos do edital do leilão 05-2010, com a venda da energia elétrica produzida pela pequena central hidrelétrica PCH Enxu, autorizada pela portaria do Ministério da Minas e Energia nº 527-2011. Em 17 de janeiro de 2011, a Enxu, geradora, afirmou o contrato de energia de reserva, o SER, o de nº 131-2010, alterado pelo primeiro termo aditivo de 4 de novembro de 2014, e pelo segundo termo aditivo de 10 de março de 2015. Em 17 de agosto de 2012, foi publicada a resolução autorizativa 3.625, alterando o cronograma de implantação da PCH Enxu, que resultou a alteração da data de início de suprimento do SER, o de nº 131, para 27 de abril de 2014. Em 22 de maio de 2015, a CCE consultou a ANEL sobre a possibilidade de rescisão do SER, o de 131, devido ao fato da PCH Enxu não ter iniciado a operação comercial no primeiro ano do período de suprimento. Em 3 de junho de 2015, foi publicado o despacho 1805, que liberou a PCH Enxu para início de operação em teste. Em 7 de junho de 2015, na 24ª reunião ordinária, a Estadio de Autoria decidiu pela manutenção da vigência do referido SER e pelo pagamento até a data de vencimento da penalidade pela não entrega da energia, conforme disposto na cláusula 14 do referido contrato. Em 23 de julho de 2015, a CCE procedeu à liquidação da energia de reserva de junho de 2015, tendo a Enxu geradora efetuado o pagamento de R$ 4 milhões, referente ao ressarcimento devido à frustração da entrada em operação da PCH Enxu. Em 20 de agosto de 2015, inobstante ter efetuado o referido pagamento, a Enxu geradora contestou o valor calculado pela CCE. Segundo o agente, o valor correto seria R$ 3.520.640,67, conferindo a diferença em favor da Enxu, na ordem de R$ 561.265,29. Em 1 de outubro de 2015, em resposta ao ofício 205, a CCE ratificou o resultado do cálculo do ressarcimento da PCH Enxu e sua aderência às regras de comercialização. Em 22 de outubro de 2015, atendendo ao pedido da Enxu geradora, foi realizada a reunião com a SRM nas dependências da ANEL, no qual a empresa teceu as suas considerações a respeito da manifestação da CCE quanto ao cálculo do ressarcimento por energia não fornecida referente ao contrato de energia R$ 131. Em 12 de novembro de 2015, por meio da nota técnica 246, 2015, a SRM manifestou-se pelo indeferimento do pleito da Enxu geradora. Em 21 de dezembro de 2015, mediante a sorteio, o processo foi abdistribuído. Ainda em 25 de fevereiro de 2016, atendendo ao pedido da requerente, foi realizada a reunião na ANEL com representantes da Enxu geradora, a minha assessoria e a SRM. Em 8 de outubro de 2016, minha assessoria solicitou a manifestação da Procuradoria Federal junto à ANEL sobre a conformidade do cálculo do ressarcimento feito pela CCE com o disposto na cláusula 14 do 7.131 de 2010. Em resposta, a PF manifestou o entendimento que o exame do questionamento da Enxu geradora de respeito ao conteúdo técnico e que, a princípio, fugiria das suas competências ordinárias. Em 17 de julho de 2016, atendendo ao novo pedido da requerente, foi realizada a reunião na ANEL com representantes da Enxu geradora e a minha assessoria e também a SRM. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Levi Freitas Tavra, representante da Enxu geradora e comercializadora de energia elétrica S.A. A princípio, gostaria de cumprimentar os senhores diretores, secretário e procurador. O processo em questão visa revisar o cálculo de ressarcimento por energia na entrega da PCH em Xu. E, para abordar o tema, é necessário definir alguns parâmetros. O período de apuração em questão é maio de 2014, abril de 2015. O mês de apuração do ressarcimento foi junho de 2015. E os preços de venda atualizados para a pequena central de maio de 2014 a agosto de 2014 é de R$ 155,63,00 por MWh. Entre setembro de 2014 e abril de 2015, R$ 165,76,00 por MWh. O mês de atualização do preço de venda da PCH é todo mês de setembro. O cálculo que em Xu fez para definir, que entende que é o cálculo correto do seu ressarcimento, ele baseia-se exclusivamente na cláusula 14 do CER, que determina que o ressarcimento anual devido pelo vendedor está estabelecido, segundo a cláusula 14, e diz que é 15% do preço vezes a energia não entregue. E define um acrônimo como a média ponderada do preço da energia da usina para o ano de suprimento em questão. O cálculo que nós fizemos é bem simples. Para os quatro primeiros meses de suprimento, o preço da energia era R$ 155,63. Para os oito últimos meses do ano em questão, era R$ 166,76. Então, a média ponderada direta é 4 vezes R$ 165,63, mais 8 vezes R$ 165,76. Isso resultaria no preço de venda médio ponderado de R$ 162,38. Não há discussão contra a energia não entregue, 144.540 MWh, é o que a central não entregou, vezes o preço da energia médio ponderado acrescido dos 15%, seria um ressarcimento da ordem de R$ 26.900.000. Qual é o cálculo da penalidade que a CCE aplicou e foi pago pela PCH em show? Ela invoca o módulo 12 das regras de comercialização, que é muito parecido à equação. O que difere é a questão do acrônimo lá do preço de venda médio, que ela adota como se fosse, essa média seria o preço da central e as outras usinas que porventura tivessem comercializado a energia nesse mesmo leilão. Como Enxu foi a única usina hidroelétrica que comercializou a energia nesse leilão, a CCE aplicou o cálculo do preço de venda atualizado no mês de apuração, vezes a energia não entregue. Esse foi o cálculo que a CCE realizou. Preste de venda atualizado no mês de apuração, R$ 165.76, vezes a energia não entregue, um ressarcimento da ordem de R$ 27.500.000. Qual é a controvérsia aqui? A PCH Enxu reconhece, que entende que o valor a ser ressarcido era R$ 26.990.966, e a CCE nos cobrou, e nós pagamos, um ressarcimento de R$ 27.552.000,793. Então, o valor em discussão aqui é de R$ 561.827,00. A questão principal é, qual é a referência? É uma regra de comercialização mais abrangente ou uma regra específica do contrato? Nós entendemos que deve valer a letra do contrato na sua cláusula 14 e que fundamenta o nosso cálculo. Então, o que a gente pede é que esse valor seja ressarcido do direito. O Código Civil prevê no artigo 423 que deve ser interpretado a respeito dos principais da boa-fé de maneira menos onerosa ao devedor. Ou seja, se existe uma regra mais específica que é menos onerosa ao devedor e que está prevista na cláusula do contrato, a letra do contrato diz isso, a gente entende que deveria ser reconhecido essa diferença e ser devolvido esse valor à pequena central hidroelétrica. Então, é o requerimento da central que seja reconhecido que houve, de fato, uma falha na apuração desse ressarcimento e que seja reconhecido que existe uma regra mais específica e que, em função disso, esse valor tem que ser devolvido à central. Em discussão com a SRM e com a CCE, a fundamentação para o cálculo deles é deveria ser uma média ponderada, uma média entre as usinas que venderam energia nesse leilão. O fato é que em XU, ela vendeu sozinha a energia nesse leilão, então ela não tem com quem ponderar essa energia. E por mais que fosse feito isso, diversa ou outra usina, o que a SRM e a CCE entendem era que seria o preço da PCH em XU, mas o preço de uma ou outra central que porventura tivesse vendido, somaria os dois e dividia por dois. Isso não é média ponderada, isso é média aritmética. Então, essa é a nossa fundamentação e que chegamos a esse requerimento. Acho que basicamente é isso. Obrigado. Conforme relatado, a requerente questiona cálculo efetuado pela CCE referente ao ressarcimento de energia devido à não entrada em operação comercial da PCH em XU. A requerente não conseguiu demonstrar equívoco no cálculo realizado pela CCE, que é eminentemente técnico. Ao contrário, consta dos autos a avaliação da SRM, que identificou que a diferença do montante alegada pela requerente se deve principalmente à adoção de valor diferente do preço de venda médio da energia comercializada para obtenção do montante de ressarcimento. Assim, não tendo sido demonstrado qualquer vício, merece ser mantido o cálculo realizado pela CCE. Portanto, senhores diretores, na sustentação oral nós podemos perceber a síntese e a diferença de todo o processo. Trata-se de um ressarcimento feito pela enxugo devido à não entrega de energia no período contratado e depois feito um cálculo de ressarcimento pela CCE, quando implica o valor do montante vezes o valor da energia, mais uma multa de 15%. E a diferença basicamente é conceitual. Enquanto que a Enxugo considerou que o valor devia ser ponderado considerando uma parte, que é um aumento durante o ano, há um aumento a partir de setembro, consequentemente, a proposta do cálculo da Enxugo é que fosse feito um cálculo ponderado entre os meses anterior ao aumento e o mês efetivamente posterior ao aumento, que isso levaria a um valor de R$ 162,38 por MbWh, enquanto que no cálculo feito pela CCE e corroborado após a análise pela SRM, considera o último valor, até porque do ponto de vista de energia, a única a florecer nesse caso específico foi a própria Enxugo e o regulamento diz que deve ser considerado o último valor atualizado. Então, quando você considera o valor atualizado, isso leva a R$ 165,76. Então, essa diferença entre R$ 162,38 dá esse valor pleiteado de ressarcimento da Enxugo de R$ 500 e poucos mil. Então, essa é a síntese do voto, mas vamos à fundamentação. Trata-se de contestação pela Enxugo, geradora do valor calculado pela CCE, referente ao ressarcimento devido à frustração da entrada e operação comercial da PCH em Xugo no primeiro ano do período de suprimento, conforme previsto na linha 3 da subclausula 11.1 do contrato de energia de reserva, ou de 131, vinculado ao terceiro leilão de energia de reserva. Tais disposições contratuais ensejaram a aplicação de penalidade à geradora, conforme previsto na cláusula 4 do referido contrato. E aí, a cláusula 4, desculpa, a cláusula 14 de ressarcimento, da penalidade, esse ressarcimento se dá através dessa expressão aí, 1,15% do valor do preço da energia, mais a energia, isso se for menor ao 0,1 do valor contratado, ou se for superior ao 0,1 do valor contratado. Segundo ainda as regras de comercialização, o item 8.3 do módulo 18, mesmo não tendo entrada em operação comercial, a usina faz jus à receita fixa, que deve ficar retida até o mês de apuração, quando será acreditada ao agente, e a abatida do montante a ser ressuscitado pelo não fornecimento de energia para obtenção do valor final devido ao processo de equidação da energia de reserva. Isso já é um avanço, nós já tivemos um processo no passado, onde o agente recebia, e você tinha uma dificuldade muito grande do ressarcimento, e normalmente ensejava a necessidade de fazer um parcelamento. Agora não, o fato de não entregar isso e ser retido, de certa forma, facilita depois no processo de encontro de contas. O montante devido pelo enxurro gerador foi obtido da diferença entre o ressarcimento pela energia não fornecida e a receita total retida referente ao período de apuração conforme calculado pelo CCE e explicitado na nota técnica 246 da SRM Anel. Então, a SRM faz os cálculos considerando o montante devido, que seria o ressarcimento menos a receita total da retida. O montante devido correspondeu a 27 milhões e o montante retido 23 milhões. Isso levou a um ressarcimento a ser aplicado a Enxurro na ordem de 4 milhões. Em seu requerimento, a Enxurro argumenta que a CCCE se equivocou ao calcular esse valor, pois não seguiu as disposições da cláusula 14 do CER, conforme alterado pelo primeiro termo aditivo do CER, e que, segundo a recorrente, resultaria em valor de 3 milhões e 520. Portanto, a diferença entre 3 milhões e 520 e 4 milhões dá aquele ressarcimento pleiteado pela Enxurro da ordem de 561 mil reais. Esse valor está explicitado. Quando comparamos na tabela, no quadro 1, o valor calculado pela CCCE e o valor calculado pela Enxurro e da diferença de 561 mil reais. A SRM avaliou o procedimento e o cálculo do ressarcimento da energia aplicado pela CCCE e pela Enxurro geradora, tendo encontrado discrepâncias apenas no cálculo realizado pela Enxurro geradora. Entendo o importante de testar que a razão principal da diferença entre os valores calculados pela CCCE e pela Enxurro reside basicamente na atualização monetária aplicada ao preço médio de venda. É utilizado pelo cálculo do montante devido à liquidação da energia de reserva de junho de 2015, o qual repercutiu na maior parte do montante devido pela Enxurro geradora. Ou seja, enquanto que foi considerado o valor atualizado, conforme estabelece as regras, Enxurro, evidentemente, pleiteou que fosse o valor ponderado. Na sequência, passo a detalhar as etapas do referido cálculo, evidenciando a diferença entre os dois memoriais e as conclusões de análise feita pela CCCE e pela SRM. Primeiro, ambas esclarecem que, para determinar o montante de ressarcimento dos empreendimentos comprometidos com o terceiro levo, em diante, o valor do preço de venda de energia do CEDE deve ser calculado conforme o item 11.1.2, de 1.18, das regras de comercialização de contratação de energia de reserva vigente, em titular de contratação de energia de reserva. Então, nesse caso, para os empreendimentos comprometidos no terceiro levo e em diante, caso a quantidade de energia não fornecida ao CEDE ultrapasse a marca de 10% da quantidade de energia comprometida com o CEDE, o ressarcimento final pela energia não fornecida ao CEDE é precificado pelo preço de venda médio acrescido de 15% conforme o CEDE. Exatamente, como só tinha a Enxurro, o preço de venda médio passou a ser o próprio preço da Enxurro. E aí tem essa expressão, onde nós temos os alunos considerados o total de energia do CEDE, considerando aqui todo o somatório de todas as vendas fornecidas, mas no caso aí só teve um fornecimento. O preço de venda média do CEDE é obtido a partir do preço de venda anual atualizado, conforme o anexo 1 da regra de comercialização de contratação de energia. Então, o item 51.2 estabelece, para as usinas termoelétricas biomassa com modalidade de espaço tipo IB, 12B ou 3, IPCHs comprometidas com o CEDE, oriundo do terceiro grilão de energia de reserva e em diante, o preço de venda média estabelecido no CEDE para usinas comprometidas com o CEDE, celebrado terceiro grilão de energia de reserva e em diante, expressa em reais por megawatt hora, é obtido pela média ponderada de preço de venda das usinas comprometidas com o mesmo CEDE, conforme a seguinte expressão. Evidentemente, nós fazemos aqui uma relação das usinas que forneceram, no caso específico, só teve uma usina que forneceu, foi a própria INCHU. Já o acrônomo VVAC, do mês de apuração M, é equivalente ou a tradução para as regras de comercialização preço de venda de APVV, de que trata subclausas 8.3 do CEDE, a de 131 do referido contrato. As atualizações, aí nós estamos remetendo ao item 8.3, monetária dos preços de venda deverão ocorrer anualmente sempre no mês de setembro, respeitado o prazo mínimo legal de 12 meses, contado a partir do primeiro dia mês de junho de 2010, e observada a seguinte equação. Portanto, essa aqui dá a variação da atualização entre o mês de junho do contrato, mais o mês de setembro, que aí corresponde à atualização monetária do valor da energia. Como o CEDE 131 é lastreado unicamente pela PCH INCHU, para fim de ressarcimento, o preço de venda médio do CEDE 131 é exatamente o preço da venda atualizada, vigente ao mês da apuração da PCH INCHU. O referido contrato define os seguintes parâmetros necessários para análise do valor devido pelo ENCHU. Então, nós temos o início do período 1º de maio de 2014, o montante de energia contratado para o primeiro ano de entrega, que corresponde a 144,540 MWh, o preço de venda de média referente a maio de 2010, que corresponde a R$ 129,93 MWh, com a atualização pelo IPCA, o mês de atualização do preço de venda, que corresponde a setembro, e a periodicidade de aferição do montante de energia entregue. E a partir desses parâmetros, esse parâmetro é calculado pela expressão anterior que nós apresentamos, considerou o período de apuração de maio de 2014 a abril de 2015, o mês de apuração de junho de 2015, o montante de energia não fornecida é o montante contratual, 144,540 MWh, o preço de venda em maio de 2014 a agosto, corresponde a R$ 155,63 MWh, e em setembro de 2014, a abril de 2015, que em setembro foi o último mês do reajuste, onde atualizou os valores, corresponde a R$ 165,76 MWh. Portanto, o questionamento do agente é no sentido de que devia-se fazer uma ponderação com essa variação, o período que ele correspondeu a R$ 155,63, que seria de maio de 2014 a agosto de 2014, dividido pela quantidade de meses, e depois o período de setembro de 2014 a abril de 2015, para um novo valor de R$ 165,76, também ponderado, que isso aí daria um valor médio ponderado de R$ 162,38, enquanto que o valor considerado pela CCE e corroborado pela SRM, seria o último valor atualizado, que corresponderia a R$ 165,76. Em sua petição, a enxugiradora sustenta, que é o acrônimo PVI, constante da equação da subclausula 14.1 do CER, difere daquele PVA-CER, constante no item 51.2 do anexo 1 do módulo 18, das regras de comercialização, e atualiza o preço de venda médio do CER, mediante a ponderação de preços de venda ocorridos no primeiro ano do suprimento, da forma que lhe é mais conveniente. E nesse sentido, considerando o preço de venda corrigido nos primeiros quatro meses do ano de suprimento, maio de 2014 e agosto de 2014, foi de R$ 155,63, e o preço de venda corrigido nos últimos oito meses, no ano de suprimento de setembro de 2014 a abril de 2015, foi de R$ 165, quando fazemos a ponderação disso, chega a esse valor a R$ 162,38. Tal interpretação, contudo, não merece prosperar, pois a CCE deixou claro que constante à causa 8.3 do CER, deve ser utilizado o preço de venda atualizado setembro de 2014, para o cálculo do valor devido pela PCH em CHU. Então, no item 7, cabe ressaltar que a atualização monetária do preço de venda da PCH em CHU, estabelecida na causa 8.3 do CER, ocorre no mês de setembro, portanto, o preço utilizado para a valoração do ressarcimento da usina de apuração de energia, foi atualizado em setembro de 2014. Assim, a diferença fundamental entre os procedimentos adotados pela CCE para o cálculo do montante a ser ressarcido e aquele proposto pela recorrente, reside na forma de correção ou atualização do preço de venda médio da CER. Pois a INCHU propôs adotar a média ponderada dos preços de venda corrigidos do primeiro ano de suprimento, enquanto que a CCE, em consonância com as regras de comercialização vigentes, adotou o preço de venda atualizado em setembro de 2014, conforme estabelecido contratualmente. Diante disso, após analisar as premissas e detalhar como segue o cálculo efetuado pela CCE, a SRM concluiu que o valor cobrado pela CCE a INCHU geradora da liquidação de energia de reserva de junho de 2015, ocorrido em 23 de julho de 2015, foi calculado com total coerência com a regulamentação pertinente, estando, portanto, correta. Considerando ainda o entendimento da Procuradoria Federal junto ao Anel de que o cálculo realizado pela CCE é de conteúdo eminentemente técnico, acompanha o entendimento da SRM e de que não merece prosperar, o argumento trazido pela requerente, contrário ao cálculo do montante de ressarcimento de energia devido pela INCHU geradora, referente ao primeiro ano de suprimento da PCH INCHU, mantendo, portanto, o cálculo feito pela CCE. Diante do exposto que consta no processo 48.500.002587-2015-71, voto por conhecer e negar provimento ao requerimento da administrativa interposto pela INCHU geradora, e comercializadora de energia elétrica S.A., com vistas à revisão do cálculo de ressarcimento por energia não fornecida, referente ao contrato de energia de reserva, o SER nº 111-2010, referente ao primeiro ano de suprimento da PCH INCHU, mantendo, portanto, o cálculo feito pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE. Eu voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu por conhecer e negar provimento ao requerimento administrativo interposto pela INCHU, geradora e comercializadora de energia elétrica S.A., com vistas à revisão do cálculo de ressarcimento por energia não fornecida, referente ao contrato de energia de reserva, SER nº 131-2010, referente ao primeiro ano de suprimento da PCH INCHU, mantendo, portanto, o cálculo feito pela CCE. Próximo item. Próximo item. Próximo item.